Oi pessoal, meu nome é Tamires Rodrigues e no vídeo de hoje uma festinha surpresa para a Alice. Nós já tínhamos comemorado o aniversário dela, nós fizemos uma viagem, tem até aqui no canal o vídeo, mas nós decidimos no dia mesmo do aniversário fazer um bolinho, comprar um presentinho para ela. Eu vou mostrar para vocês como que foi. Ela não sabia, ela achou que era só um bolinho mesmo, mas a gente fez aqui umas coisinhas para ela e ela amou muito. Então fica aqui no vídeo, assiste até o final para você ver a reação dela. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu joinha e curtindo. E vamos lá, bora para o vídeo pessoal! E vamos lá, bora para o vídeo. 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 vamos lá depois jogar bola no campo olha que lindo vai quebrar a cabeça é isso aí é jogo da memória que legal eu vou te ajudar oi o filho vai vai lá ver seu bolo vai lá ver seu bolo você viu quer comer um docinho é filha você tá feliz olha aqui e a coxinha filha vamos ver aqui filha uma coxinha quer três andré o que é que você mais gostou aqui os balão pira 20 Ah, eu esqueci De pôr na... Tem um pouquinho, mãe Hum? Um pouquinho Cortei, hein, deixa eu ver, aperta Não, não Esse é um pouquinho Ai, meu Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Alice Faz anos Alice Faz anos Alice Faz anos Que ela seja Feliz Que o Senhor Te abençoa E te dê Santidade Muitos anos De vida Muitas felicidades Viva Alice Viva Alice Uhul Isso, filha Agora espera que vai acender mais Quer ver? Ela gosta de acender Vai ver Vai acender de novo Agora é bem forte Vai Vai, filha Canta de novo Ah, tá Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Malice Happy birthday to you Yeah Yeah, filha Que lindo Que lindo Vai cantar Mãe, gostou Oi, Aline 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 Você vai comer? Não gostou desse não? Aqui Vou sair aqui Aqui é a dança Ah, você quer dançar? Uhum Hum Nossa, que difícil essa dança, filha Tem muitas músicas, né, filha? Gostoso Gostoso Gostoso, hein, mamãe? Uhum Ó Ah Peça de balé, filha Corujito Corujito também dança balé Claro, minha filha Claro, minha filha Que isso, Aline? Tá muito linda Tem mais? Tem mais? Tem mais Essa é legal também, Vi Essa é de cinco É mesmo? Um Ó Essa é de que, Fih? Soldado Uau, Fih Êêêêêê – Fis